Bom dia pessoal, dia de domingo, olha que bonito esse céu hoje, olha só que margem bonita nós temos hoje aqui na nossa região, está muito show, o nascer do sol, sozinho nascendo aí, nascendo já está meio alto né, pessoal vou aproveitar para conversar um pouco sobre pastagens, uma pergunta que eu recebo bastante e essa semana aí um produtor disse que recebeu essa indicação de um técnico de uma entidade que presta assistência para os produtores, não vou comentar aqui qual que é, mas enfim, foi uma orientação que ela recebeu, ele pediu para mim o que eu achava, que é fazer a implantação de pastagem perene consorciado com aveia de verão ou com milheto. Minha opinião gente, não vale a pena você fazer isso, porque quando a gente faz implantação de pastagem perene, geralmente 40, 50 dias, no máximo 60 dias, você já consegue fazer o pastejo desses pastos e a ideia de colocar junto um sudão ou um milheto é para você usar antes né, então vou botar por exemplo, vou plantar ali uma braquiária junto com o capim sudão, que a ideia seria você usar o sudão antes, como ele vem mais rápido, fazer dois, três cortes no sudão e aí depois a braquiária já está implantada. só que nós temos dois problemas, primeiro, quando a gente faz essa mistura, o pasto perene, ele se desenvolve menos dentro, por quê? Por causa da competição e do sombreamento, então ele fica, a gente em alemão chama langpenning, seria uma tradução para perna comprida, a palavra correta, estiolado, acho que é a palavra certa, ou seja, ele fica, ele cresce mais para cima e não se desenvolve, é que nem você plantar uma alface por exemplo, em um lugar sombreado né, e com isso ele não se enraiza bem, ele não desenvolve a raiz, a base da planta e nem a raiz, então o que que vai acontecer? Tu vai colocar o gado em cima, o sudão ele vai crescer mais rápido, tu vai fazer o primeiro pastejo, o gado vai acabar arrancando muito desse perene, seja braquiária, bombassa, aruana, enfim, qualquer tipo de pasto, então a gente acaba perdendo produção e a gente acaba perdendo planta por essa questão do arranquil. Eu particularmente não vejo isso como algo positivo, vantajoso, eu acredito que o produtor tem que plantar perene, plantar só perene, fazer um plantio bem feito, plantar só perene, talvez ele vai ter que esperar 10, 15 dias a mais para entrar com o gado, mas aí ele vai ter uma pastagem bem formada, porque quando a gente pensa em perene, nós estamos pensando em uma pastagem que a gente vai plantar para durar 10 anos, então não adianta querer, tipo assim, ah eu vou aproveitar 10 dias a mais, eu vou fazer um corte do sudão antes, isso não vale a pena pensar nisso em relação a perene que tu vai usar 7, 8, 10, 15 anos depois, né? Então planta perene, planta só perene, planta bem plantado, esquece esse negócio de fazer consórcio de sudão, de milheto com uma braquiária pensando em ser vantajoso, isto não é vantajoso. A gente já viu ano passado, eu visitei um produtor que tinha plantado xaraês, aí ele plantou uma parte com capim sudão e uma parte sem, lado a lado. Até fiz um vídeo, ele está aí na minha página. A diferença a gente era enorme, ele disse, meu, a maior bobagem que eu fiz foi misturar o sudão junto, achando que eu ia ter algum tipo de vantagem com isso. Então a gente já viu na prática que isso não é benéfico. Então plante pastagem perene sozinha que você vai ter o melhor resultado. que eu ia ter o melhor resultado. Então a gente já viu na prática que você vai ter o melhor resultado. que você vai ter o melhor resultado. que você vai ter o melhor resultado. que você vai ter o melhor resultado.